Por favor, Lully, cale a sua boca, quem ainda continua acreditando em você é trouxa. Os militantes da TV Globe acabam de surtar. Demetrio Manioli, Miria Leitão, sim, ela mesma acaba de implorar este pedido ao presidente petista. Tudo isso depois de Lully ter afirmado em uma entrevista que a culpa da inflação e do desemprego no país é do que ele chama de bolsonarista infiltrado em seu governo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Com isso, a disparada do dólar mais uma vez atingiu o patamar recorde, chegando ao valor de quase R$ 6,00. A Miria Leitão jogou a atuar e disse que se Lully continuar assim, não vai dar mais pra continuar passando pano pra ele. Aqui é o Felipe Lintz, sou pré-candidato a vereador pelo PL, aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Há pouco tempo atrás, o petista Lindbergh Farias, atuando como um verdadeiro capacho de Lully, resolveu convocar o povo para ir às ruas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Faltou apenas combinar com o povo este vexame. Roberto Campos Neto, nós sabemos o que você é, um sabotador bolsonarista que quer atrapalhar o governo do presidente Lully. Sr. Roberto Campos Neto, nós não vamos admitir que uma pessoa só, que a gente sabe que teve um lado no último período, foi nomeado pelo Bolsonaro. Agora, em janeiro, ele participava de um grupo chamado Ministro de Bolsonaro. Bolsonaro, foi votar com a camisa da CBF. Nós não vamos admitir que uma pessoa só coloque o Brasil na recessão econômica. Mas se já não bastasse isso, o Lully acaba de ir para uma entrevista ao vivo e afirma o seguinte. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. É um jogo de interesse de especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas, o que a gente vai fazer para tomar. Eu estou votando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica. É uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central todo o meu domínio durante oito anos e com total autonomia. O Fernando Henrique Cardoso trocou três presidentes do Banco Central. E é normal. O que é normal é o Lula trocar. É o Lula querer indicar alguém. E é o presidente da República que tem que indicar. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Definitivamente, eu acho que ele tem um viés político. E agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado. Eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Pode parar de sonhar, pois a partir de agora você vai ter a chance de fazer dinheiro de verdade todos os dias. E o melhor, dentro da sua casa. Para isso, você vai tomar a seguinte decisão. Vai ficar até o final deste vídeo, pois lá no final eu te separei uma oportunidade imperdível de emprego. Uma profissão que está super em alta no mercado de trabalho. Vou te ensinar a aplicar a mesma estratégia que as gigantes da tecnologia usam para aumentar os seus lucros em até 10 vezes mais. Fica até o final deste vídeo, pois lá está a surpresa que você vai ficar de boca aberta ao descobrir. Aí, diante de tanta tragédia deste desgoverno petista, imediatamente a Globo acionou sua militância. Se Demetrio Manioli entrou em ação e surpreendentemente resolveu mandar Lula calar a boca e chamou quem ainda está acreditando nele de trouxa. Não está acreditando? Escuta essa. O cara destruiu tudo por lá. Há um ataque especulativo e um dos agentes principais desse ataque especulativo é o presidente da república. Cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central, o dólar dá um salto. Adotou a linguagem mais clássica do populismo. Ele falou que o mercado é o inimigo do povo. Ou, de outra forma, ele sugeriu que o Banco Central é o dragão da maldade e ele é o santo guerreiro. Bom, se ele é o santo guerreiro contra a autonomia do Banco Central, então existe uma solução democrática. A solução democrática é o executivo mandar uma proposta ao Congresso para acabar com a autonomia do Banco Central. E aí o Congresso vota. Mas Lula não faz isso. Provavelmente ele acha que perderia no Congresso, mas Lula não faz isso, que é a solução democrática. Ele passa o tempo todo atacando a autonomia do Banco Central e provocando o aumento do dólar. E com isso, atiçando a inflação, acendendo uma fogueira inflacionária. E com isso, obrigando o Banco Central, independente de amanhã, a aumentar ou a manter uma taxa de juros que está alta. Isso em nome de um discurso populista que só engana quem é trouxa. E a Miriam Leitão, hein? Não é que parece que ela acordou? Eu conversei agora há pouco com pessoas do mercado financeiro. Eles acham desastrosa a última declaração do presidente Lula logo cedo. Porque ele passa de críticas ao presidente do Banco Central, à autonomia, para dizer, vou fazer uma coisa concreta. Então, aí você dá mais alimento para especuladores. Porque o mercado tem de tudo. Tem especulador. E como é que o especulador trabalha? Com pedaços de informação. Informação incompleta. E, nesse momento, Lula está fazendo isso, dando informação incompleta. Exatamente. E aí, já tem discussão, inclusive, o investidor internacional perguntando. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Tem três hipóteses sobre a mesa. Então, é isso que dá esse desconforto. E esse alimento para a especulação. O Lula está fazendo exatamente o oposto do que ele quer atingir, que é reduzir a especulação. Ele está alimentando. E essa de hoje foi uma declaração de natureza diferente. Não é mais aquele cidadão ou a autonomia é injusta. Agora, eu vou fazer algo. Vou para a quarta-feira e fazer algo. Não para conter a especulação. Não para conter essa alta do dólar. Ele vai querer fazer alguma coisa que está sendo visto e entendido com algum tipo de intervenção artificial, tanto no processo de autonomia quanto no processo cambial. Então, isso é muito ruim, mas é muito ruim para a própria política econômica. E outro que é todo esse tumulto em torno da relação conflituosa com o Banco Central, que o presidente Lula tem diariamente alimentado. Hoje, insisto, ele mudou de patamar e foi assim que foi percebido pelo mercado com quem eu acabei de conversar. Nossa, Miriam Leitão, tempos novos, né? Será que deixaram de cair o pagamento aí nessa semana? Agora, deixa eu te contar uma coisa que o Lula não está te dizendo por aí. Existem nove diretores do Banco Central, aonde cada um pode decidir qual vai ser o voto em relação a aumentar ou abaixar a taxa Selic, a conhecida taxa básica de juros, que determina se a inflação vai diminuir ou aumentar e, consequentemente, prejudicar ou melhorar os investimentos no país, melhorando ou piorando a nossa economia. É uma reação dominó. Sabe como que foi votada a última pauta em relação a aumentar ou diminuir os juros? E, no final, acabaram decidindo manter a taxa de juros e alguns até estavam querendo aumentar ainda mais? Foi unânime. Unânime. Pois é. Inclusive, todos aqueles indicados pelo Lula para a diretoria do Banco Central, incluindo o Galípulo, aquele amigo de Fernando Haddad que está lá dentro. Pois é. Até a turma do Lula está votando para aumentar ou mesmo, no máximo, né? Manter a mesma taxa de juros. Mas o Lula prefere jogar para a plateia, fazer discurso populista, ao invés de trabalhar. Tudo que está acontecendo no nosso país tem a assinatura do William Bonner, tem a assinatura da Renata Vasconcelos, tem a assinatura da Miria Leitão, tem a assinatura de todos vocês. Vocês são os verdadeiros responsáveis por ter colocado esse sujeito na presidência do nosso país. Mas que é delicioso ver essa turminha que fez com orgulho a letrinha do amor lá naquela maquininha que amassaram o 13 com força, completamente arrependidos. E vendo que a tentativa deles deu muito errado, é maravilhoso ou não é? E o que me surpreende ainda mais é ver a Miria Leitão descendo a lenha no petista. Olha, Miria, toma cuidado, hein? Eu acho que daqui a pouco vão te chamar no RH. Ah, mas se você for demitida, saiba que é com amor. É pela democracia, tá? Bora ter o poder de fazer 400, 500 ou até mais todos os dias? Para isso, você vai tomar a seguinte decisão. Pegue agora seu celular e comece a copiar e colar a estratégia secreta que vai te trazer a verdadeira liberdade financeira. Não entendeu? Então pera aí que o Henrique, seguidor daqui do meu canal, vai te explicar melhor. Olha só o que ele acabou de me mandar. Olá, Felipe Líndez. Com todo o resultado que seu método está me gerando, seria muito ingratidão eu não te agradecer, cara. Eu sou meio tímido para gravar vídeos, mas tive que gravar e te mandar esse depoimento. Agradeço a você e a sua equipe de suporte, que são muito top da IA 5X. E bem, eu achava que trabalhar em casa não seria para mim, porque eu tenho zero experiência nisso, mas aplicando o que você ensina nas aulas, todos esses módulos aqui, cara, eu estou achando muito fácil. E como eu confio muito em você, né, pois eu te conheço, né, te acompanho desde 2017, então resolvi dar uma chance à inteligência artificial 5X. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Eu estou aplicando tudo há mais ou menos um mês e não tem um dia, cara, que eu não faça 400, 450 reais. E quem sabe os preços das compras no supermercado podem imaginar que esse dinheiro faz toda a diferença e tem feito toda a diferença na minha vida. Na minha família já está todo mundo fazendo um pé de meia com a IA 5X. Eu já indiquei para todos os meus amigos e o pessoal está amando, cara. Então, novamente, muito obrigado, muito obrigado mesmo e continue com esse seu excelente trabalho. Abração, valeu! Esta é a sua chance de dar um passo decisivo em direção à sua independência financeira. Clique agora mesmo no link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo e comece a mudar a sua realidade financeira. Seja como o Henrique e milhares de outras pessoas que já estão aprendendo a fazer dinheiro de verdade com a inteligência artificial. Te espero lá, hein!